Bom dia! Encontro-me mais uma vez aqui no Móio Norte, na terceira idade, pescar as douradas. Este pesqueiro é sem dúvida aquele onde tem saído mais douradas este ano. O dia está com um pouquinho moeiro. A temperatura é de conforto e o vento muito fraco. As marés são de pequena amplitude. Vou começar a pescar na praia-mar e aproveitar a vazante e as primeiras duas horas de enxendo. Vou pescar com caranguejo de larga, casulo e bicha branca. E assim vamos lá ver o que está. E aí E aí Primeira dourada. E aí 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 É interessante porque estamos na praia-mara e a melhor maré para as douradas é junto a baixa-mar. Não toque uma forneagem mas não é dourada, a forma como puxa não é característica da dourada. Eu me choco. Eu vou ver a cresc. Eu vou ver a cresc. Eu vou ver a cresc. Estou a iscar com caranguejo de larga. Corte-lhe as patas com a tesoura e descasque totalmente retirando todas as partes duras. Seguidamente corto ao meio quando ele tem dimensão para duas iscas. Finalmente ponha-o no anzol e amarre com fio elástico. Está pronto a isca. A ver se é um polvim. Vou devolvê-lo. É bom sinal. É sinal que eu não equipou-lhe e se calhar é em quantidade. É bom sinal. É bom sinal. É bom sinal. É bom sinal. Mais uma choupita. É bom sinal. É bom sinal. É bom sinal. Com a maré a vazar, a partir de certa altura pode-se mudar para o patamar inferior do molho. Começa a melhor altura para as douradas. Com a maré a vazar, a partir de certa altura pode-se mudar para o patamar inferior do molho. Com a maré a vazar, a partir de certa altura pode-se mudar para o patamar inferior. Com a maré a vazar, a partir de certa altura pode-se mudar para o molho. Com a maré a vazar, a partir de certa altura pode-se mudar para o patamar inferior do molho. Depois de introduzir o casulo na agulha, mete-se no azol. No final, a cobrir o anzol, mete duas bichas brancas. E pronto, está terminada a escada. É bom sinal. É bom sinal. E brain Shapes. E pronto, está terminada a escada. Amém. Mais uma dorada. Amém. 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 Esta é sem dúvida uma dorada e puxa bem. É valente. Agora está uma bela dourada. Agora é no fim da tarde. Amém. 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 Amém.